Se tira e comia, deixava e que vinha, mexava o porinho, se teve joitinha Bem, no nosso giro a Calopezzati, na provincia de Cosenza, estamos andando agora a encontrar o Sr. Vincenzo e a Sr. Vincenzina Que estão fazendo o formagem, que eles fazem o formagem Agora eu porto duas leis, porque você diz que o fogo era um bocadinho scarso E eu porto duas leis, assim, arda subito, esce a primeira, porque me parece que esce a primeira o formagem E depois é a ricota Sr. Vincenzo, que estou vendo? Arrivo, eh! Da me a nome, eh! Che sta arrivando, Sr. Vincenzo? Buongiorno! Que me teme, buongiorno! Buongiorno! E que não faz isso? Eh? Que não faz isso? Não suponho E como suponho que esses caras são perda? Eu preciso de seca-tete! Eu preciso de seca-tete, mas você faz essa fata! E aí, Sr. Vincenzo, mas o formagem você está chegando? É sim que você está chegando! Vou fazer o que tem a senhora! Ah, tem a senhora? É sim! Venha, venha! Venha, venha! Voz! Sapessi quanto é bello, bello é o mare Quando si tinge di rosso mattino Ti apre o petto em me Ti anudo o cuore Quest'ansia que te fa tornar bambino a minha fragilidade a minha fragilidade e agora quando devemos esperar? 5 minutos e comencemos a fazer o formaggio e agora quanto tempo este formaggio? uma vida, 43 anos comprou o lattes? não, não meu marido tem animais que beleza, tem animais propriamente ah, então aqui estamos seguros que é formaggio, formaggio formaggio? é tudo genuino que animais você tem? e tem um crociceto tem um papareto, tem um gatinho e assim tudo mas formaggio com o lattes de gallina? é bem, eu fiz com o lattes de capa então o lattes de capa? agora eu faço também fotografia as vidas? as vidas, as vidas, as vidas as vidas, as vidas as vidas, as vidas e colegas as vidas as vidas o formaggio que foi usado? sim, sim então é isso? é o capim? é o capim de capa é um formaggio de capim é um bom Depois se usa um misto com a vaca... Nós não, tudo origina... E isso aqui, praticamente, que acontece? Deve estar a estacionar? Poi, nós fazemos estacionar, se asciuga, e depois... Mas se pode comer fresco como é? Pior assim querendo. Veja, vou provar para ver como é. Buena davvero! Pio, pio, pio! Pio, pio! Pio, pio! Pio, pio! Como se chama? Não tudo, não tudo, senhora... Senhora, como se chama? Nós se chamamos Fuscelles. Fuscelles, sim. Pure da parte minha se chama Fuscelles. Senhora Fuscelles, Ah! Questo lavoro qua, diciamo, essa atividade de animais, o formato, a terra... Pio, 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 pio... Pio, 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 pio... Pio, pio, pio... Pio, 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 pio... Pio e pio... Pio, pio, pio. Pio, 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 pio... Atene. Eu tenho um cibo que tinha campado por 22 anos. 22 anos? 22 anos. Se non, 15, 16, 14... E quanto lá te faz uma cabra? Se conta como mancina Depende da quanto mancina Se mancina 1 litro, 1 litro e meia Por 5 litros, por 5 litros, por 5 litros Così abbiamo visto Signora Vincenzi Poi vediamo se noi riusciamo Signor Vincenzi Aiutamento a fuoco Aiutamento a fuoco per la ricotta Signor Vincenzi Allora abbiamo visto Come è uscito fuori questo formaggio Ma voi aumentate fuoco Perché deve uscire La ricotta Bello bello il mare Quando si tinge di rosso mattino Ti apre il petto e me Ti annudo il cuore Quest'ansia che ti fa Tornar bambino La mia fragilità Che se posso evitare la trasmissione Ci manca una grappa Che vede Me 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 Mi dono competenza Proprio Che se Vabbè Arrivederci Ciao 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 Obrigado.